Meu apelido é Mestre Sabal, mas meu nome é Antônio dos Santos, é 74. O reisado é de 1805. Meu bisavô pra meu avô, de meu avô pra minha mãe, de minha mãe pra eu, e aí agora eu tô passando pros filhos. São 30 pessoas, então é alegria, é muita alegria.